Fala pessoal, estamos aqui de novo pra mais um vídeo e desta vez é pra falar sobre Teralithia, mas das estruturas Porque finalmente tô entendendo esse mod Temos aqui uns outros mods da tela que vão nos ajudar a trabalhar nele Como, por exemplo, o nosso Chaero ali Temos Sofascade Backpack, temos Arquifásico nesse modpack que tá me ajudando a dominar o jogo Porque a dificuldade é além do planejado Porque mesmo você estando extremamente poderoso, não tanto com esse cavalo aqui que tem 6 de velocidade Tá difícil encontrar cavalo de qualidade aqui no jogo, enfim Não que você esteja muito poderoso, você vai enfrentar vários desafios Mas vamos do começo Se for considerar um desafio como um boss, então é o Gob Basicamente o Boss Gob E eu tenho que deltar ele mais de uma vez pra poder conseguir a espada dele Mas enfim, o Gob é invocado desta estátua aqui, a estátua de Gnome O ponto é, onde você encontra ele? Você encontra na estrutura dele Se você quiser encontrar de forma fácil, você pode dar um Locate Estrutura E aqui você pode pegar por Teralit e procurar por ela A estrutura do Gnome é o Court of Gnomes Localizou, a gente vai dar um TP pra ela E aqui está a primeira estrutura Quando você encontrar ela, ela vai estar basicamente assim Um Gnominho aqui e tudo bem arrumado O ponto é, como é que você invoca esse boss? Esse boss é invocado com o gorro do Gnome E você consegue catar meio que complexamente Pra conseguir o gorro do Gnome, você tem que catar o Gnome Mas onde você encontra esse infeliz? Eu sei de um lugar onde ele pode estar E é a Floresta das Flores O segundo lugar que os Gnomos podem aparecer é na Floresta Escura Eu não encontrei muito lá na Floresta de Flores Então eu vim pra cá e olha aqui, já encontramos um O que você faz com ele? Se você quiser enfrentar o Gob, você dá um diamante pra esse infeliz Que ele te dá o gorro dele, você consegue até utilizar ele aqui na sua cabeça Olha que bonitinho o gorro Com o gorro na mão e o inventário limpo A gente vem cá e dá um clique E pronto, começa a spawnar o nosso primeiro boss O Jade vai te ajudar, tá? Vai você ver aqui a vida dele Porque o bicho é forte, olha aqui Tem 450 E com a espada extremamente forte É isso que a gente consegue fazer Vem cá, rapaz Pode correr em volta O que ele tá querendo fazer? Ah, ele corre em volta pra dar ataque E ele dá ataque Ainda bem que eu sou overpower aqui Pelo menos contra ele O próximo boss, aí é outra história Vamos aqui, derrota o Gob Derrotado Derrotado Ih, catamos muito loot, ó Catamos a espada dele Tem integração com a apoteosa, ó Já veio maximizada Mas fica por isso? Não Porque o nosso boss Ele pode dropar tanto essa espada Quanto um outro item Que eu tenho guardado há muito tempo, ó Isso aqui, ó Goby Guild Hat É um, basicamente, gorro dourado de gnomo Muito bonito E juntando os dois ficamos assim, ó Ó Ó o guerreiro mais bonito do mundo Utilizando a espada e o gorro E vamos ver como que é o ataque dela Com Berter Combat Meu Deus, é uma espada Enfim, esse foi o vídeo Sobre a estrutura do Gob O primeiro boss desse mod E você pode ver que Tá fácil porque a gente tá overpower Se você for enfrentar ele normalmente Você tem que ser full diamante No mínimo No mínimo full diamante Abaixo disso, você apanha E você pode ver que O primeiro boss desse mod E você pode ver que